Bom dia a todos. Devo admitir que é a primeira vez que eu vou dar uma aula tão cedo, certo? Sempre evitei isso, mas está ok. Então, como a gente não tem muito tempo, quer dizer, a gente tem tempo suficiente, então, na segunda-feira a gente viu sobre a irracionalidade de raiz de 2, e usava fortemente o fato de o raiz de 2 ser um número algébrico, ou seja, existe relação algébrica entre o raiz de 2. Com coeficientes racionais, é trivial, levar o raiz de 2 ao quadrado, você fica com um 2, o número inteiro. E ontem nós vimos algumas demonstrações da irracionalidade do E, que já é um número transcendente, mas pelo fato da derivada da exponencial ser a própria exponencial, então ele tem uma série de tê-lo muito bem comportada. E aquela série de tê-lo converge rapidamente, a gente conseguiu provar que ele era irracional usando basicamente aquela ideia. Para outros números isso não vai funcionar. Então, quando a gente tem, por exemplo, o π, então a série de tê-lo do π seria algo desse tipo. E quando eu pego o π elevado a x, então claramente esse log de π, como eu falei ontem, ainda é um problema em aberto saber se ele é racional ou não. Então a gente queria que isso aqui fosse inteiro, então inteiro realmente não é, e muito provavelmente isso vai ser irracional. Muito provavelmente na teoria dos números transcendentes, significa que é uma consequência de uma conjectura chamada conjectura de Channwell, que é uma conjectura de 1960, que é algo muito geral, certo? E que prova praticamente tudo que a gente imagina que é verdade em teoria transcendente, que de fato é. Então o logaritmo de π é transcendente, é irracional, logaritmo do logaritmo, se você compor o logaritmo quantas vezes quiser, isso é irracional. Então isso tudo é consequência imediata da conjectura. Se eu tiver oportunidade na sexta, eu vou falar sobre ela. Ok, então qual é a ideia de provar a irracionalidade do π, por exemplo? Então a gente não pode usar a mesma ideia para exponencial por causa desse cara aqui. A gente sempre está procurando encontrar um inteiro entre 0 e 1, ou um inteiro entre dois consecutivos. Mas como conseguir um inteiro se esse cara aqui a gente não sabe o que ele é, a gente só sabe que ele não é inteiro. Então o que a gente vai introduzir hoje é o chamado método de Hermit. Mas a gente vai olhar para o método de Hermit de um ponto de vista de um matemático russo, ainda vivo, chamado Yuri Nesterenko. Então, Yuri Nesterenko, na década de 90 do século passado, ele conseguiu deixar o método de Hermit, digamos, mais humano. Então ficou mais compreensível, mas até mais fácil de você tentar generalizar. Então a ideia é a seguinte, a ideia é, você pega uma função analítica com uma variável complexa. O que é uma função analítica no ponto de vista complexo, seria uma função que tem uma derivada complexa. E esse ômega aqui é um subconjunto de C que a gente chama de domínio, um aberto e conexo. E vamos pedir que a origem esteja dentro de ômega. Então, o conjunto aberto e conexo da topologia, certo? E a definição é a seguinte, a ideia do Nesterenko, na verdade, a ideia de Hermit, era você pegar uma função analítica, que pode ser uma função muito complicada, e aproximar ela por coisas mais simples, que são funções racionais, que é o quociente de dois polinômios. Então ele queria conseguir aproximações muito boas para funções analíticas, de modo que a gente conseguisse aproximar um valor dessa função por racionais, já que se você pegar um quociente de polinômios com coeficientes inteiros, e colocar um argumento inteiro, ou racional, que ele vai dar um racional. Então a ideia é aproximar coisas complicadas por números racionais, que são aparentemente números simples. Então a definição é a seguinte, dizemos que F é bem aproximado, bem aproximado, por P de X sobre Q de X, onde isso aqui é uma função racional. Esse símbolo aqui significa que é uma função racional, quociente de polinômios com coeficientes inteiros, com grau de P igual a grau de Q igual a N. Então ela é bem aproximada por essa função racional. se Q de Z, vou mudar aqui a variável, Q de Z, F de Z menos P de Z tem um zero de multiplicidade 2N mais 1 na origem. Esse é o motivo de a gente colocar a origem dentro do conjunto ômega. certo? Então quando essa função aqui tiver um zero de multiplicidade 2N mais 1 onde o N é exatamente o grau de P e Q, então essa função F é chamada bem aproximada por essas funções. Certo? Então essa seria a primeira ideia. Para conseguir essas boas aproximações, o importante seria você de algum modo manipular a série de t de uma função analítica. Por exemplo, você pega uma função analítica e olha a série de t o dela. Certo? Então, se eu dou um dado M aqui, dado M natural, pode ser o zero também, certo? Dado um M não negativo, inteiro não negativo, muito provavelmente não tem como dizer nada sobre o AM, certo? O Mésimo, o coeficiente de t da série de F. Dizer nada significa, eu queria saber se ele seria zero ou não. Mas só dando a função assim, tão genericamente, eu não consigo dizer isso. Certo? Então a ideia é, como eu consigo gerar uma nova função que depende da F das suas derivadas, já que é uma função analítica, então vai ser infinito. Então, como é que eu consigo gerar uma função que depende só de F das suas derivadas e de Z, variável, de modo que o Mésimo coeficiente inteiro dessa nova função seja zero? Eu quero prescrever exatamente o coeficiente inteiro da função. Então, não é difícil ver que se você pegar Z vezes F' de Z menos M F de Z, se você fizer essa continha aqui, você vai chegar em somatório com K de zero infinito de AK, eu acho que fica, quando a gente deriva aqui, fica K menos M, Z elevado a K. Certo? Então, essa função aqui, claro, só depende de F da derivada de F e de Z e esse M que a gente colocou e o coeficiente de Taylor dela aqui claramente vai ser zero no Mésimo termo. Certo? Então, se você escreve isso aqui como BK, ZK, então, BM é zero. Certo? Ok, mas, é claro que essa maneira de escrever aqui foi muito simples, porque a gente precisou zerar só um coeficiente de Taylor. mas, para a gente conseguir multiplicidade alta, a gente tem que zerar vários termos consecutivos da série de Taylor. E se a gente olhar para esse método aqui, talvez não seja tão interessante. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero o seguinte, dado uma função analítica, eu quero zerar um bloco de coeficiente de Taylor dela, do tamanho que eu quiser. Zerar significa o quê? Construir uma nova função que dependa só da f das suas derivadas, ou seja, vai ser analítica também, e tal que a série de Taylor dela seja zero nesse bloco prescrito que eu quero. E a ideia disso, a gente vai usar alguns operadores, certo? Então, eu vou definir esse operador. Então, eu vou definir o seguinte operador. O operador delta vai ser Z de Z, certo? Ou seja, o operador, é um operador diferencial que deriva uma função e depois multiplica por Z. Por exemplo, delta de E elevado a Z é Z E elevado a Z. Delta de Z é exatamente Z. Então, alguns fatos sobre esse operador. Fato 1 é que se você pegar esse operador e colocar no monome da forma ZK, é fácil, você vai derivar, vai ficar KZ elevado a K menos 1, depois você multiplica por Z e você volta para a potência K. Ou seja, isso aqui é KZ elevado a K. fato 2. E se eu compor essa derivação, se eu compor esse diferencial e aplico no ZK, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, esse cara aqui, deixa eu só colocar, delta M é delta bola delta M menos 1, ou seja, a composição de derivação. então se eu faço isso aqui, se a gente perceber, se a gente derivar isso aqui de novo, então aparece mais 1K aqui, vai ficar ZK menos 1, quando eu multiplicar por Z volta ZK, então vai ficar quando o M é 2, vai ficar K ao quadrado ZK. E é fácil provar por indução então, que isso aqui vai ser igual a K elevado a M ZK. Fato 3 é o seguinte, se a gente pegar um polinômio com coeficientes complexos, então, T de delta, T de delta é um operador, certo? Então, se você tem um polinômio, Diego, mas como é que eu pego um polinômio e o que seria o T de delta? Então é claro que no polinômio a gente tem uns potências, deixa eu colocar um exemplo aqui, vou colocar aqui o resultado, vou botar um exemplo aqui, antes de colocar o resultado. Então, exemplo, por exemplo, se você tem T de Z igual a Z ao quadrado mais 1, então, por exemplo, T de delta vai ser delta ao quadrado mais 1, certo? Então, isso aqui seria um operador diferencial, então ele se alimenta de funções, certo? Ou seja, a gente tem que colocar uma função e esse quadrado aqui, que era uma potência do polinômio, vira uma composição para o diferencial, certo? então, isso aqui seria delta ao quadrado de F mais a própria função F, onde esse delta ao quadrado aqui, aqui era potência, aqui não é mais potência, aqui é a composição, certo? Então, T de delta é um operador diferencial, então, quando a gente alimenta ele com Z elevado a K, isso aqui vai ficar T de K, ou seja, o polinômio avaliado na potência K vezes Z elevado a K, certo? Para provar isso, a gente usa isso aqui, ou seja, para provar esse, a gente usa esse, como a base de indução e para provar esse, a gente usa esse. Ok. Então, e agora? Quais são os próximos passos, né? Então, o próximo passo é o seguinte, a gente vai querer aproximar a função exponencial por funções racionais, certo? Essa é a ideia. Não, Diego, mas, espera aí, a gente está querendo provar que o pi é irracional, né? Na verdade, a gente vai ter como consequência também do método, uma consequência simples, que é elevado a um número racional não nulo, também é irracional. É elevado a um meio, é elevado ao cubo, certo? Na verdade, quando o número é irracional, qualquer raiz em MES mande ele também é irracional. Mas, as potências não acontecem a mesma coisa, né? Por exemplo, raiz de 2 é irracional, mas ao quadrado é irracional. Agora, se você pegar a raiz de 2, pegar qualquer raiz em MES de raiz de 2, vai ser irracional. É fácil provar por absurdo. Então, como é que a gente vai querer aproximar a função exponencial se a gente está querendo provar a irracionagem de pi, né? Aí a gente vai ter que lembrar daquela fórmula de óleo, né? Que diz que elevado a pi i mais 1 é igual a zero, né? Então, aquela fórmula é crucial para a gente poder fazer esse link aí, certo? Ou seja, não seria interessante a gente aproximar a função pi elevado a z, certo? Então, a grande vantagem aqui, exatamente pela série também. Então, a grande vantagem aqui que a gente vai poder usar para o pi, esse método, é essa relação entre o pi e o r, certo? Essa relação bem exótica, certo? Ok. Então, o próximo passo é exatamente que a gente pegar, né? Vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Vamos pegar a função f de z, certo? E vamos aplicar um certo operador diferencial nessa função. Essa função f de z seria com aquela série de Taylor que eu coloquei ali, certo? Então, isso aqui, a gente pode escrever o seguinte, como somatório de ak t de delta, certo? Eu vou colocar aqui um certo n, certo? Só para indexar o polinômio que a gente vai ter um polinômio de grau n, então, deixo aqui, vezes zk, que é o constante, então a derivação pula essa constante, com k de zero a infinito, não vamos nos preocupar com convergência ou coisa desse tipo, não. Então, tn delta fz é isso aqui, e esse cara aqui a gente já sabe que é t de k z de k, ou seja, esse aqui é somatório com ak tn de k z elevado a k com k de zero a infinito. Olha, se a gente olhar isso aqui, isso aqui é exatamente uma função que só depende de f e das derivadas dela e de z. E se a gente olhar para cá, a gente conseguiu uma nova função onde os coeficientes de Taylor são isso aqui. Olha, mas qual era o problema que eu queria? Eu queria, aqui eu consegui uma função que zerava exatamente o mésimo coeficiente de Taylor. E eu disse que queria zerar blocos. Olha, mas para zerar blocos agora, ficou fácil. Porque basta você escolher a função t que zere quantos caras que você quiser. Então, por exemplo, o que eu vou querer zerar é o seguinte, então escolha então a gente vai escolher tn de z como z menos n menos 1 até z menos 2n. Ou seja, se você escolhe isso aqui, quando você coloca nessa função aqui, então ele vai zerar exatamente os coeficientes de Taylor de ordem n mais 1 até 2n. a gente vai ficar com um buraco aí que não vai ter ninguém. E essa é exatamente a ideia. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, quem é o tn de delta f de z? Esse cara vai ser somatório de ak. Quando eu colocar esse tn de delta zk com k de zero enfim, vou repetir aqui. Olha, se a função tn de z é isso aqui, então quando o k for n mais 1 esse cara é zero. Quando o k for n mais 2 esse cara é zero. E até o k igual a 2n esse coeficiente vai ser zero. Ou seja, esse bloco de coeficiente de t naquela notação lá bn mais 1 até b2n é zero. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Somatório de ak tnk zk com k de zero até n. Certo? E depois do n eu dou um salto. porque n mais 1 o tnk para o k igual a n mais 1 até 2n é igual a zero. Então, a partir do 2n mais 1 é que a gente pode ter caras não nulos. Então, k de 2n mais 1 até infinito de ak tnk zk. Certo? Ok? Então, esses caras de ordem n mais 1 até 2n aqui de n mais 1 até 2n são nulos. E esse 2n mais 1 se a gente olhar se a gente fizer uma substância variável é mais ou menos para dizer que essa função aqui tem um zero de multiplicidade 2n mais 1 na origem. E o que a gente vai fazer agora é transferir isso tudo quando a função f de z é igual a exponencial. Porque nesse caso, quando a função f de z é exponencial, a gente sabe que o ak no caso da exponencial é 1 sobre k fatorial. Então, vou apagar aqui, certo? Ok, então, vamos fazer essa conta para f de z igual a exponencial. Então, quando a gente faz isso, a gente tem o quê? tn delta f de z é igual a somatório de tnk k fatorial, porque no caso da exponencial o ak é 1 sobre k fatorial, zk com k de 0 até n mais somatório de tnk sobre k fatorial, zk com k de 2n mais 1 até infinito. Certo? Ok, agora a gente vai ver quem são esses tnks aqui. Tá ok. Então, a gente vai ver agora quem são esses tnks. Então, para encontrar tnk, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, quando o k é menor igual a que o n. Então, quando o k é menor igual a que o n, quem é o tnk? Olha, tnk é quem? k menos n menos 1 até k menos 2n pela definição de tn de z lá. Ok, mas se o k é menor igual a que o n, claramente o k é estritamente menor que 2n. Então, aqui na verdade, como aqui é k menos n mais 1, então isso aqui é tudo negativo. Então, a gente vai inverter isso aqui, certo? Então, a gente inverte. aqui tem exatamente n caras, n mais 1 até 2n. Quando a gente inverte cada um deles, então fica menos 1 elevado a n vezes 2n menos k até n mais 1 menos k. Isso aqui a gente escreve como menos 1 n 2n menos k fatorial sobre n menos k fatorial. Então, esse é o tnk quando o k é menor igual que n. E agora a gente tem que olhar para o tnk quando o k é maior ou igual que 2n mais 1. quando o k é maior ou igual que 2n mais 1, então tnk mesma ideia, k menos n menos 1, k menos 2n. Quando o k é maior ou igual que 2n mais 1, então esses caras agora são positivos, certo? Então, a gente escreve da maneira mais simples mesmo, é k menos n menos 1 fatorial sobre k menos 2n menos 1 fatorial. Certo? Ok, logo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter tn delta elevado a z vai ser igual a somatório, naquele caso lá fica menos 1 elevado a n 2n menos k fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial com k de 0 até n mais somatório com k de 2n mais 1 até infinito de k menos n menos 1 fatorial desculpa que tem z elevado a k k menos n menos 1 fatorial z elevado a k sobre k fatorial k menos 2n menos 1 fatorial. Certo? Ok, se a gente olhar um pouquinho certo? Isso aqui é um polinômio, claro, esse é um polinômio e esse polinômiozinho aqui eu vou chamar de a n de z. Aqui eu tenho uma função vou chamar de rn de z. Vamos fazer algumas considerações. Diego, me desculpe, mas são 9 da manhã, fui dormir tarde ontem. O que é que isso tudo tem a ver com provar que o pi é irracional? Estou muito perdido. Então, infelizmente, a gente está criando uma teoria para aproximar a função exponencial e usar a relação de Euler para poder tentar provar que se o pi fosse racional a gente conseguiria uma boa aproximação para o número racional. Essa é mais ou menos a ideia. Não dá para contar a ideia de tudo na matemática não, né? Vocês devem saber disso. Ok, então, quais são algumas considerações que a gente pode fazer? Primeiro, esse a n de z é um polinômio, mas ele é um polinômio com coeficientes inteiros? É, certo? Porque, se a gente olhar para cá, a gente tem exatamente n caras consecutivos. Então, n caras, desculpa, k caras consecutivos. Então, a gente pode, quer dizer, n caras consecutivos. Então, a gente pode dividir ele por n fatorial. Aqui eu tenho n caras consecutivos, de n mais 1 até 2n. Certo? Então, se eles são consecutivos, o n fatorial divide isso aqui. Só que o k é menor igual que o n. Então, k fatorial divide n fatorial que divide isso aqui. Então, o k fatorial divide isso aqui, como isso é igual a isso, então, esse cara aqui sobre k fatorial, que é isso, é o inteiro. Então, esse a n de z é um polinômio com coeficientes inteiros, certo? E o grau dele, o grau dele é n e o coeficiente líder dele, coeficiente líder, quem é o coeficiente líder de a n? Quando a gente coloca que eu, desculpa, que é k, né? não, acho que é n mesmo. Menos 1 elevado a, é investigado a 1, menos 0 elevado a n. Certo. Então, o coeficiente líder dele é menos 1 elevado a n, né? Quando eu coloco k igual a n, isso aqui fica n fatorial, n fatorial, zero fatorial, então fica z elevado a n. Então, o coeficiente líder dele é menos 1 elevado a n. Certo? Se eu tiver correto, vamos continuar, eu estou achando que é um k ali, mas não tem problema não. Ok, então, por outro lado, se a gente pegar o tn delta e aplicar na exponencial, não importando quem é o polinômio tn, se a gente pegar esse polinômio tn e, está aqui, o tn de z é isso aqui. Se a gente usar a lei multiplicativa aqui, distributiva, e fizer essa conta, certo? Depois a gente aplicar na exponencial, a gente viu que o delta da exponencial é z vezes z elevado a z. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai obter um certo polinômio bn de z elevado a z. onde esse bn de z é um polinômio com coeficientes inteiros, grau de bn é igual a n e o coeficiente líder de bn é 1, ou seja, ele é mônico. Diego, não entendi isso aqui não. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, certo? Então, por exemplo, se o tn de delta fosse, desculpa, se o tn de z fosse z ao quadrado mais 1, aquele exemplo que a gente colocou lá. Então, quem seria o tn delta elevado a z? Seria delta quadrado é z mais é z. E aqui vem o poderoso fato da derivada exponencial ser ela mesma, certo? Ou seja, poder colocar no final ela é evidência. Então, isso aqui é a derivada da derivada de e elevado a z. Dessa derivação, ou seja, que é exatamente z elevado a z mais e elevado a z. Quando a gente deriva de novo, então aqui a gente vai ter aquela regra de Leibniz, então a gente vai derivar z é z mais z derivada de e z mais e elevado a z. Então, aqui a gente fica com z e elevado a z mais aqui a gente fica derivada de e elevado a z é z e elevado a z com esse z fica z quadrado elevado a z mais e elevado a z. Ou seja, isso aqui é exatamente z quadrado mais z mais 1 e elevado a z. Ou seja, o polinômio que sobrou aqui é um polinômio mônico de grau 2, porque o grau do polinômio era 2, nesse caso aqui, e com coeficientes inteiros. Então, é basicamente a mesma ideia para você provar isso aqui, só que você coloca aqui um polinômio genérico e usa o fato exatamente da derivada exponencial se é ela mesma para colocar no final em evidência. Ou seja, se fosse aqui pi elevado a z, o que ia acontecer é que aqui, nesses casos, iam aparecer números relacionados com o logaritmo de pi. Certo. Então, agora, o que é que eu faço? Olha, eu sei que tn delta é z igual a bn delta é z e sei que tn delta é z é isso aqui. Logo, a gente pode escrever, então, a n delta mais r, desculpa, a n z mais r n z como bn z é elevado a z. que é mais ou menos aquela fórmula que a gente queria, r n z é igual a bn z elevado a z menos a n z. E para ser uma boa aproximação, ou seja, para o quociente, para a função racional a n sobre bn ser uma boa aproximação para a função exponencial, esse cara aqui tinha que ter multiplicidade 2n mais 1, que é exatamente o que acontece. esse r n z, o k dele aqui começa de 2n mais 1. Então, se a gente colocar em evidência aqui, se a gente fizer uma mudança de variáveis aqui, vai aparecer exatamente o z elevado a 2n mais 1 e esse cara que sobrar aqui não vai ter zero na origem. Certo? Então, de fato, isso aqui é uma boa a n z sobre bn z é boa aproximação para a e elevada a z. E agora? O que fazer agora? Então, a ideia é a gente usar esse fato e usar o seguinte lema. O lema é o seguinte. olha, como essa função r n z tem uma multiplicidade alta na origem, 2n mais 1 quando o n cresce, vai ficando pior, então, é mais ou menos o seguinte. Dado um z, essa função aqui, se você fixa um z, essa função aqui, o módulo dela tenderia a zero quando esse n vai para infinito. E isso é exatamente o que acontece. Então, dado um z complexo, temos que o módulo de r n z é menor ou igual que 1 sobre, desculpa, módulo de z elevado a 2n mais 1 sobre n mais 1 fatorial vezes elevado a módulo de z. Isso aqui para todo n natural. Em particular, o limite do módulo de r n z quando o n tende a infinito, como o z está fixo, então, aqui você tem um exponencial e tem um fatorial. Então, a gente sabe que os fatoriais crescem bem mais rápido que as exponenciais com base fixa. Então, isso aqui é uma constante porque o z está fixo, nesse caso. Então, esse limite aqui é zero. Como provar isso aí, certo? Para demonstrar esse fato, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o r n de z, que a gente sabe que é o somatório de k menos n menos 1 fatorial sobre k fatorial, k menos 2n menos 1 fatorial, z elevado a k, com k de 2n mais 1 até infinito. Vamos fazer uma mudança de variáveis aqui, certo? A mudança é exatamente trocar o k por 2n mais l mais 1. Então, o l iria de zero a infinito e a gente teria aqui o k 2n mais l mais 1 menos n menos 1 fatorial sobre 2n mais l mais 1 fatorial e aqui a gente ficaria com 2n mais l mais 1 menos 2n menos 1 fatorial e com z elevado a 2n mais l mais 1. ou seja, fazendo alguma simplificação aqui, aqui eu tenho um z2n mais 1 que não vai depender do l que é o índice do somatório, então ele vai sair aqui z2n mais 1 e o somatório fica de l com l zero a infinito. Aqui em cima, o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar esse 1 cancela com esse, aqui eu tenho um n aqui, então vai ficar n mais l fatorial e embaixo vai ficar o que? 2n mais l mais 1 fatorial e aqui vai ficar só l fatorial, z elevado a l e a ideia agora é a gente estimar esse cara aqui, n mais l fatorial sobre 2n mais l mais 1 e a estimativa é feita daquela maneira lá, certo? Acho que dá para fazer aqui. 2n mais l mais 1 fatorial sobre n mais l fatorial isso aqui é quem? 2n mais l mais 1 vezes até n mais l mais 1 ou seja, aqui eu tenho exatamente n mais 1 consecutivos então n mais 1 fatorial eu divido isso aqui logo isso aqui é maior ou igual que n mais 1 fatorial então quando eu inverto isso aqui eu troco por n mais 1 fatorial ou seja, isso aqui é menor ou igual que z 2n mais 1 1 sobre n mais 1 fatorial e o que sobra é somatório de 1 sobre l fatorial desculpa z elevado a l sobre l fatorial com l de 0 a infinito que isso aqui é exatamente elevado a z ou seja, a gente obtém isso aqui depois de aplicar o módulo a gente obtém o que a gente quer usando que o módulo de e elevado a z é menor ou igual que e elevado a módulo de z ok, então vou considerar que está aprovado aqui está aprovado e agora e agora a gente vai fazer as nossas demonstrações então teorema 1 se o r é um número racional diferente de 0 então e elevado a r é irracional certo como é que a gente faz isso aí então para aprovar isso aí qual a relação que vai ter desse problema com essa construção toda que a gente fez essa construção é o que a gente chama de método de ermite então qual é a relação disso então a relação é a seguinte nós sabemos que rn de z é igual a bn z elevado a z menos a n de z não é isso? e a gente sabe que esse cara converge para 0 ok então para provar provar que elevado a r é irracional para todo racional não nulo é equivalente a provar que é elevado a a é não racional para todo a para todo a natural ah Diego não entendi isso não por que isso é verdade? olha pelo seguinte primeiro se você tem um número irracional então a raiz n dele tem que ser irracional por que? supõe que a raiz n é racional então qualquer potência de um racional é racional então a gente pega esse cara aqui eleva a n é não potência e obtém isso aqui ou seja a gente prova pela contrapositiva então a gente já podia trocar racionais por inteiros mas por que se trocou inteiros por naturais? porque o invés do irracional também é irracional então e elevado a irracional se somente se 1 sobre e elevado a é irracional que é e elevado a menos a ou seja o sinal do a não vai me interessar já que é só inverter então posso considerar natural ok? e o que é que eu vou fazer? é substituir z igual a a nessa relação então fazendo z igual a a nessa relação que eu vou chamar de estrela o que é que a gente obtém rn de a é igual a bn a e elevado a a menos an de a suponha que e elevado a a é um racional p sobre q com p e q positivos não sei se a gente vai acho que não vai precisar disso aqui não por enquanto não acho que a gente definiu lá ok então suponha que o e elevado a a é um racional certo? então se ele for racional a gente pode reescrever isso aqui de alguma maneira ou seja a gente pode escrever rn de a igual a bn a p sobre q menos an de a e aqui vem a parte chave da demonstração a parte chave é olha rn de a se a gente olhar para o rn eu escrevi por aqui eu apaguei ali mas escrevi aqui o rn é uma série com coeficiente de tê-lo positivos ou seja se você colocar um um a aqui positivo então isso aqui vai ser positivo certo? então rn de a é positivo quando o a é positivo por isso que eu peguei natural ou seja esse rn de a é positivo certo? então vou escrever aqui desse lado mas lembrando que está relacionado com esse fato aqui certo? o rn de a é que é positivo então eu multiplico por q o q é positivo não vai mudar nada então fica q rn a igual a bn a p menos q an de a maior que zero olha mas a rn se você fixa um complexo qualquer rn o módulo disso aqui como é positivo é o próprio cara isso aqui tende a zero quando o n tende a infinito ou seja como o a é um número complexo então isso aqui tende a zero o q está fixo então isso aqui tende a zero ou seja para um n grande isso aqui vai ser menor que 1 para todo n suficientemente grande e aí a gente chegou no absurdo né? absurdo porque bn e an são polinômios coeficientes inteiros o a tem coeficientes é um inteiro e p e q são inteiros então a gente tem um inteiro entre zero e um certo? e a gente tem agora a gente vai pro ok? então a gente fez isso tudo só pra isso Diego comprovar por exemplo o que é elevado a raiz de 2 é racional aí é outra história completamente diferente deixa pra um próximo mini curso a gente sabe que o coeficiente líder de an é menos 1 elevado a n certo? ok então próximo teorema esse bem mais difícil pi é irracional agora a brincadeira fica um pouco mais complicada ou fica mais interessante depende do ponto de vista demonstração suponha que o pi é um racional a sobre b certo? vou supor a e b inteiros positivos claro então pi vezes b é igual a grande novidade então a gente tem que pi vezes i vezes b é igual a a vezes i então essa é a grande jogada ou seja, multiplicou por i e nada mais é simbolicamente que raiz de menos 1 que a raiz do polinômio x2 mais 1 ok e agora? o que é que a gente vai fazer? a gente vai substituir o z igual a a vezes i nessa relação então substituindo substitua z igual a a vezes i na relação estrela então o que é que a gente obtém? que rn de a vezes i é igual a bn de a vezes i é elevado a a vezes i menos an de a vezes i só que olha aqui apareceu um número aparentemente complicado é elevado a um número imaginário mas não é não é tão complicado assim não basta a gente lembrar que i elevado a i no ramo principal do logaritmo é elevado a a pi pi sobre 4 eu acho pi sobre 2 no ramo principal ok então é elevado a i agora a gente vai usar sabemos que e elevado a pi é igual a menos 1 ou seja se a gente elevar a b dos dois lados aqui a gente tem a a gente tem e pi igual a menos 1 então se a gente elevar esse cara aqui a b por exemplo a gente fica com menos 1 elevado a b e e elevado a i a vezes i é exatamente pi i vezes b esse aqui é exatamente a elevado a i ou seja esse aqui é e elevado a i é igual a menos 1 elevado a b ou seja a gente troca essa coisa aparentemente complicada pela relação completamente esotérica por menos 1 elevado a b que é 1 ou menos 1 daí o que é que fica essa relação aqui rn de a vezes i é igual a bn de a vezes i menos 1 elevado a b menos a n de a vezes i aí agora a gente chega num grande dilema primeiro é o tempo e o segundo é o segundo e mais importante quer dizer menos importante que o tempo é oi ok falta só falta poucos minutos ok então o primeiro o primeiro dilema é o seguinte olha o que a gente o que foi que a gente usou aqui a gente chegou no inteiro entre 0 e 1 né pra ganhar esse 0 aqui que na teoria transcendente a gente chama de estimativa do 0 ou seja é difícil provar que uma coisa é maior que 0 também é difícil você chegar para seus familiares e dizer olha eu passei o dia inteiro hoje tentando provar que um número é maior que 0 mas de fato é é difícil né falar isso aí tá fazendo o que na vida né mas na teoria transcendente é algo completamente difícil talvez o passo mais difícil da teoria transcendente é você provar que uma certa expressão é maior que 0 ou diferente de 0 nesse caso aqui a gente usou que a função rn entre aspas seria uma função positiva pra argumentos positivos e acabou a história agora a gente está numa situação complicada né porque a vezes i é um número complexo então rn de a vezes i não tem como eu dizer que é maior que 0 não existe ordem nos números complexos então e aí o que a gente vai fazer né outra coisa esse cara aqui não é um número inteiro certo mas é um inteiro gaussiano inteiro gaussiano existe isso também agora existe vamos falar aqui então a ideia é a seguinte vamos fazer vamos provar que esse cara aqui é diferente de 0 em alguns pontos que eu queira é isso que eu preciso então olha só como é que a gente prova isso pra provar isso a gente vai fazer vai usar a seguinte relação estrela por estrela agora eu vou omitir eu vou omitir o argumento z pra não ficar repetindo certo vou deixar o z só do e elevado a z então estrela eu vou escrever assim rn é igual a bn e elevado a z menos a n certo só pra facilitar as contas eu vou tirar a dependência do z desses caras aqui e é claro que rn mais 1 é igual a bn mais 1 é z menos a n mais 1 ou seja quando a gente passa de índice elevado a z fica invariante então isso nos diz que a gente pode tirar esse cara tirar como? da maneira mais simples possível multiplicando em cima e embaixo entre aço por alguma coisa que a gente subtrai e vai embora isso aqui e essa multiplicação seria multiplica por bn mais 1 aqui e multiplica por bn aqui e subtrai certo então se eu não errar as contas aqui a gente vai ficar com rn bn mais 1 menos rn mais 1 bn igual a como aqui começa com menos vou começar com esse cara an mais 1 primeiro eu vou chamar essa entidade aqui de delta n de z e por outro lado por outro lado quando eu subtrair aqui vai ficar esse cara aqui positivo então vai ficar an mais 1 bn menos an bn mais 1 certo ok? isso aqui ir para todo n e todo z aqui está dependendo do z e aqui vem a grande sacada certo? porque isso aqui é uma coisa isso aqui é uma coisa bem complicada certo? é uma série de t do rn rn mais 1 multiplicada por um polinômio então aparentemente é uma coisa complicada só que do lado direito olha é a soma de produtos de polinômios então é um polinômio ou seja, isso aqui é um polinômio professor, eu não estou querendo saber professor, eu não estou entendendo como é que o senhor vai querer provar que o rn de a vezes z é um número positivo eu não quero mais provar positivo eu não preciso positivo eu preciso ser diferente de zero porque se for diferente de zero o módulo é maior que zero certo? positivo eu não tenho como provar mais porque estou dentro de c ok, então eu tenho essa relação então rapidinho aqui esse cara é um polinômio qual é o grau desse polinômio aqui? esse aqui é um delta n de z só porque a gente tem coisas diferentes aqui então qual é o grau desse polinômio aqui? então eu vou escrever aqui delta n de z é um polinômio com coeficientes inteiros tá ok? por causa disso aqui e qual é o grau de delta n? o grau dele vai ser exatamente 2n mais 1 o grau desse cara é n mais 1 n n 2n mais 1 então o grau de delta n é 2n mais 1 certo? pessoal, mas tem que ver os coeficientes líderes para ver se não ia matar o grau mas realmente não mata então o que a gente vai fazer agora? quem é o coeficiente líder de delta n? delta n de z o coeficiente líder aqui basta a gente olhar esse coeficiente líder que é quanto? o coeficiente líder de an é menos 1 elevado a n então esse coeficiente líder é menos 1 elevado a n mais 1 e esse cara é mônico então o coeficiente líder desse cara é menos 1 elevado a n mais 1 menos o coeficiente líder desse cara que é menos 1 elevado a n ou seja, isso aqui é exatamente 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 certo? portanto o que é que isso aqui nos diz? isso aqui diz que o delta n de z é um polinômio da forma 2 menos 1 n mais 1 com grau 2n mais 1 mais o certo g de z onde o grau de g é estritamente menor que 2n mais 1 certo? e por outro lado por outro lado o que é que a gente vai ter? olha, se a gente olhar para cá a gente viu que rn é uma função que tem um zero de multiplicidade em 2n mais 1 na origem ou seja rn de z eu posso escrever então como z elevado a 2n mais 1 vezes um certo gn de z não é isso? e o rn mais 1 de z vai ter um zero de multiplicidade 2n mais 3 na origem que é 2 vezes n mais 1 um certo gn mais 1 de z e o que é que isso aqui implica? vamos colocar lá então a gente tem rn bn mais 1 menos rn mais 1 bn então vou escrever lá para não bagunçar esse finalzinho já que a gente tem 4 minutinhos aí ok então nós temos aquilo ali e vamos substituir lá então fica z2n mais 1 z2n mais 1 vezes bn mais 1 não é isso? rn bn mais 1 e aqui fica o gn de z esse aqui é o delta n de z menos z2n mais 3 gn mais 1 de z vezes bn que é uma função de z está ok? é isso mesmo? certo então a gente coloca aqui z2n mais 1 em evidência e é claro que o que vai sobrar aqui vou botar aqui sem os índices lá bn mais 1 gn menos z ao quadrado gn mais 1 bn certo? então delta n de z é isso aqui mas por outro lado a gente viu o seguinte o delta n de z é um polinômio de grau é um polinômio de grau 2n mais 1 e ali eu já tenho o z elevado a 2n mais 1 ou seja, o que está entre parênteses tem que ser constante concordam? se isso aqui tiver algum fator z então o delta n teria grau maior que z maior que 2n mais 1 e a gente sabe que tem grau 2n mais 1 então essa entidade aqui é uma constante mas ainda a gente tem como saber o que é essa constante porque é exatamente o coeficiente líder daquele polinômio ou seja, é 2 vezes menos 1 n mais 1 então essa entidade aqui essa constante é 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 ou seja, qual a conclusão? a conclusão é que delta n de z z é igual a 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 z de 2n mais 1 daí delta n de z é 0 se somente se o z for 0 e agora a gente vai para a demonstração e como é que fica a demonstração então? fica da seguinte forma olha vamos pegar esse cara aqui vamos pegar um certo rn esse cara aqui isso aqui tende a 0 quando o n tende a infinito logo o rn de a vezes i tem um módulo menor que 1 se o n é maior ou igual que um certo n 0 ok? então o que a gente vai fazer? vamos fazer o seguinte vamos olhar para o rn 0 e o rn 0 mais 1 certo? então se a gente olhar para o delta n de z rn de a vezes i e módulo mais módulo de rn 0 mais 1 de a vezes i esse cara tem que ser diferente de 0 isso é uma afirmação por que isso aqui tem que ser diferente de 0? porque se esse cara for 0 é claro que está em módulo aqui então esse é 0 e esse é 0 mas se esses dois caras são 0 então se a gente voltar para cá se a gente olhar para cá se esse cara se o rn e o rn mais 1 são 0 então o delta n é 0 só que o delta n é 0 se somente se o argumento é 0 mas i vezes a não é 0 ou seja dado dois rn consecutivos pelo menos um deles é diferente de 0 ou seja tem infinito desses caras e agora a gente volta para essa relação aqui logo o que a gente vai fazer? para algum y sendo 0 ou 1 a gente vai ter o seguinte bn bn 0 mais y de a vezes i vezes menos 1 elevado a b menos a n 0 mais y de a vezes i isso aqui é rn 0 mais y de a vezes i Diego, por que esse y? porque a gente está pegando algum y que um dos dois vai ser diferente de 0 certo? então a gente vai pegar o módulo disso aqui certo? pega esse módulo então para algum y sendo 0 ou 1 esse cara aqui vai ser diferente de 0 então se ele é um número diferente de 0 mesmo complexo o módulo dele tem que ser o que? positivo, né? então o módulo dele é positivo isso aqui porque o rn 0 mais y de a vezes i é diferente de 0 ok e para terminar para terminar a gente viu a gente fez aqui rn de a vezes i é maior que tende a 0 ou seja vai ser menor que 1 quando ele for maior ou igual que n 0 como n 0 mais y é maior ou igual que n 0 já que o y é 0 ou 1 então esse cara aqui é menor que 1 certo? ou seja a gente tem 0 menor que bn 0 mais y a i menos 1 elevado a b menos a n 0 mais y a vezes i menor que 1 ah pessoal mas esse cara não é inteiro né? como é que eu vou conseguir um inteiro entre 0 e 1? aqui eu não tenho um inteiro aqui eu tenho um número complexo entre 0 e 1 em módulo então a gente não tem um absurdo de imediato mas aqui eu vou dar fazer um em um minuto falar que o anel dos inteiros gaussianos são os números dessa forma números da forma a mais bi com ab inteiros então o módulo de um inteiro é claro que isso aqui está contido em c o módulo de um inteiro gaussiano como os inteiros gaussianos estão dentro de c então eles erram a propriedade do módulo de c então o módulo de c é exatamente a distância do vetor do ponto até a origem que é a raiz quadrada de a2 mais b2 ou seja se você pegar o módulo ao quadrado de um inteiro gaussiano isso aqui é a2 mais b2 como a e b são inteiros isso aqui é um inteiro olha o módulo está entre 0 e 1 então o módulo ao quadrado está entre 0 e 1 como bn e an são polinônios coeficientes inteiros quando você bota a vezes i então esse cara aqui de dentro é um inteiro gaussiano só que o módulo ao quadrado de um inteiro gaussiano é um inteiro então a gente tem um inteiro entre 0 e 1 e o pi é irracional e acabou graças a Deus Obrigado.